Um estudante de Minas Gerais frequentou uma faculdade durante dois anos e só então descobriu que o curso em que se matriculou não era autorizado. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e a faculdade vai ter que indenizar o aluno por danos morais e materiais. Um estudante de Minas Gerais frequentou aulas durante quatro semestres pensando que fazia um curso superior de comércio exterior e depois foi remanejado para o curso de administração. O aluno descobriu que o curso no qual se matriculou, na verdade, não existia. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a situação configurou o dano moral, pois foram omitidas informações por parte da Fundação Educacional Guaxupé, principalmente porque o diploma não habilitaria o aluno para exercer funções na área desejada por ele. Além disso, o curso de comércio exterior foi oferecido pela instituição, mas não estava de acordo com as normas do Ministério da Educação. Para o relator, ministro Marco Buzzi, a faculdade sabia que não estava apta a oferecer aquela graduação no momento em que fez a oferta do curso. Isso deixa claro a propaganda enganosa. Ao aceitar o recurso do ex-aluno, os ministros definiram que a instituição terá que pagar R$ 25 mil por danos morais ao estudante, além da reparação por danos materiais correspondente ao valor corrigido das mensalidades pagas no período. Legenda Adriana Zanotto